Salve família, tamo junto, tamo misturado! Hoje eu trouxe uma ração muito pedida por vocês, ração Seven Dogs Power Active, a ração concorrente direto da Golden Power Train. Entretanto, ela é mais barata e alguns dizem que ela é melhor. Haja visto que a Golden Power Train, ultimamente muita gente está reclamando que está dando queda de pelo nos cães e as fezes não saem na aparência ideal, saem sempre mais amolecidas. Tu dá a Golden Power Train? Comenta aqui se é isso mesmo que está acontecendo hoje com essa ração. A ração Seven Dogs é produzida pela empresa Panelaço Pet, que produz a ração Mandala Premium, Mandala Premium Especial e a ração Seven Dogs que a gente comprou e aprovou, tu pode ver aqui nesse vídeo. Aliás, se tu quiser ver qualquer uma dessas rações, basta tu digitar na barra de pesquisa do YouTube o nome da ração e do lado ensinador de que ali vai aparecer todos os nossos vídeos sobre essas rações. E nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre a ração Seven Dogs Power Active. Vou te falar os níveis, vou te falar a composição, vou te falar os plus, vou abrir o saco contigo e te mostrar o grão. Tem coisas que eu gostei, tem alguma que eu achei mais ou menos e eu vou te revelar tudo no vídeo de hoje. Agora me conta, tu já deu essa ração para o teu cão? Comenta aqui como que foi o resultado na prática aí com o teu dog na tua casa. Já compartilha esse vídeo para quem tem Pitbull, Malinoa, Cães de Alta Performance, que ela é uma ração prêmio especial e visa aí esse tipo de cães. Cães que fazem muito exercício, cães que tu quer deixar mais forte, com mais massa muscular, que gastam mais energia. Deixa aquele like para a gente poder trazer sempre novas rações para você, porque a gente não é patrocinado. Precisa do teu like. Te inscreve e ativa o sininho, porque tem muito vídeo top ração chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. Tem o Pitbull, tem o Cão de Alta Performance. Então olha o nosso top rações para a raça Pitbull. Olha porque também vai te ajudar muito nesse momento. Então bora para o vídeo de hoje. A gente começou falando que ela era mais barata que a Golden Power Training. Então vamos ver o valor dela. Uma saca de 14 quilos, não é 15. 14 quilos, eu paguei R$ 149,90. E é o valor que está na média do mercado. O que faz o quilo sair? R$ 10,70. A Golden Power Training, 15 quilos dela sai R$ 169,90. O que faz o quilo dela sair? R$ 11,32. Tu percebe que ela é mais cara que a Seven Dog. Ela é R$ 0,62 mais cara por quilo. Se tu comprar 15 quilos de ração, a diferença entre elas vai dar R$ 9,30. Então realmente ela é mais barata. Mas vamos dar uma olhada nos níveis agora. Os níveis são bons na minha opinião. Ela tem 25% de proteína, 13% de extrato etéreo e R$ 3.800 de energia metabolizável. São bons níveis para uma prêmio especial com esse valor. E a composição? Ela é top de novo. Ela vai ter farinha de vísceras de aves e whey protein. Proteína concentrada do soro do leite 80% segundo a embalagem. Achei a composição top. os níveis muito bons. Realmente ela pode ter vindo para desbancar a Golden Power Train. Ela tem transgênico e ela vai ter BH e BHT, ou seja, conservantes artificiais. Vamos dar uma olhadinha nela e logo eu volto para te falar os plus. Olha! Tchau! 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 absorva melhor o que ele comer, vai ajudar na questão intestinal, na microbiota, até na imunidade, é salutar. Ou seja, ela tem muitos plus e eu gostei demais disso. Ainda mais pagando 14,149,90. Agora nós vamos abrir o saco e dar uma olhadinha no grão. Porque pelo grão a gente já sabe muito se a ração tem uma boa palatabilidade, se não tem, a gente tem uma expectativa sobre a qualidade dela. Olha! Ela vem de uma embalagem forte, resistente e o que eu achei interessante, biodegradável, segundo a empresa, cuidando do meio ambiente, excelente. O grão dela vem em formato de raio. Pelo menos é o que tentaram fazer. O que eu achei desse grão? Eu achei esse grão pequeno para médio. Então, na minha opinião, apenas olhando o grão, eu acho que ele pode ser um pouco pequeno para cães de alta performance, principalmente cães que têm uma mordedura grande, uma cabeça grande, como Pitbull, Pitmonster e por aí vai. Como cães como Malinois, mas isso a gente vai ver na prática dando para o cão. O grão veio bem processado e a ração tem uma boa oleosidade e uma boa umidade. O odor é mediano e o grão tem uma boa qualidade, demonstrando que, aprioristicamente, ela vai ter uma boa palatabilidade e se trata de uma boa ração. Mas isso a gente só vai ver dando para o cão. Tu já deu a ração Seven Dogs Power Active para o teu cão? Comenta aqui o que tu achou, se tu gostou, se tu não gostou, se tu viu o resultado na prática. Já estou dando para os cães, em breve tu vai ver o resultado dela em primeira mão aqui no canal. Então compartilha com todo mundo que tu sabe que tem um cachorro, tem um Pitbull, Pitmonster, um American Bunny, um pastor alemão, um Rottweiler, um pastor belga-malino, uma cães de alta performance. Deixa aquele like para a gente sempre trazer novos vídeos para poder te ajudar. Te inscreve e ativa esse sininho, porque tu não vai querer perder nenhum vídeo top de dicas, ração nova chegando. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.